Emocionante, indescritível, eu tomei o meu filho nos braços, primeiro do que a mãe, e ali eu fiz uma oração e as lágrimas foram inevitáveis, eu fiz a oração patriarcal, a que está na Bíblia, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te mostre a sua face, se compadeça de ti, que ele envolva o seu rosto para ti, te dê a paz, meu filho. E foi uma emoção inenarrável, porque me senti co-participante do divino, da palavra que diz, crescei-vos e multiplicai-vos. E mais ainda, me senti na responsabilidade que é enorme de formar um novo ser humano. Eu descobri que, para ser um bom pai, é preciso ter sido um bom filho. Eu falo isso com muita alegria. Eu tenho os meus pais até hoje, e eles me deram muito mais do que palavras, exemplos. E isso eu faço com meu filho no dia a dia. Muito mais do que palavras, exemplos. Porque eles nos observam a cada momento. Diante desse mundo de tantas transformações, eu procuro entender essa nova geração. Olha, segundo ele, a inteligência. Eu discordo um pouco. Ele é um menino que tem características muito diferentes da minha. Mas uma coisa que eu posso destacar é a atenção, cuidado, carinho. Principalmente com as pessoas. Eu, modéstia à parte, considero meu filho um menino muito educado. E é o que eu tento fazer no dia a dia. Eu quero ir. Música